Bem, reportagem Rádio Web Caissara e site franciscosales.com.br Aqui na Câmara de Vereadores da Cidade de Glória, estou com o vereador Missão Doutor Ele que é líder da situação do governo aqui na Casa Legislativa Missão, hoje a presença dos agentes de saúde do município Reivindicando a questão salarial, falando-se sobre atraso de pagamento Bom dia Salles, bom dia a todos os ouvintes da Web Caissara Bom dia povo querido de Glória Salles, quando eu assumi lá em 2017 Eu abracei essa causa do agente comunitário de saúde Até porque o governo federal, no Fundo Nacional de Saúde, ele repassava um mês após E aí eu vendo aquela agonia até dos funcionários E me pediram para eu tentar fazer esse elo de comunicação com Davi Cavalcante e com Flávio Secretário da Saúde E aí, fazendo isso, chegamos a um acordo Trouxemos aí 41 agentes comunitários de saúde com Flávio e comigo presente E fizemos esse acordo lá para que fosse pago em data certa Se chegou dia 10, é dois dias que vai para a conta bancária Com dois dias após 48 horas, entra na conta da Prefeitura E para que fizesse esse tempo hábito Hoje, vieram aqui, pediram o espaço da Câmara Foi cedido pelo presidente Também pelo, eu que sou o presidente da Comissão Constituição e Justiça E o pessoal vieram aqui só pedir que isso se legalize, que fique de forma correta Na data que vier o dinheiro, com dois dias após, que repasse o dinheiro para os agentes comunitários Só um pedido Eu sempre digo, Salles, que como eu sou funcionário, não porque eu estou vereador É que eu vou desconsiderar um pedido desse E é um direito adquirido de todo trabalhador E o direito adquirido, Salles, nós temos que complementar Na realidade, está vindo aí sempre a fala dos impactos financeiros que vêm acontecendo no município Por causa do FPM Mas, eu falei diretamente no microfone, dizendo ao gestor público, David Cavalcante E também à secretária de administração Que olhe isso com bons olhos Porque essas pessoas são aquelas pessoas que estão direto com a comunidade Foi elogiada agora pelo senso demográfico Porque as informações dela, foi aquelas informações que vieram A que nosso município não caísse se aumentasse a quantidade de habitantes E sabendo sim que com a quantidade de habitantes aumentada Claro que vem mais recursos para o município E assim, esse olhar tem que ser diferenciado Não só para agentes comunitários, como para motoristas Como para o piso de enfermagem que nós já falamos Vamos que eu também pedi que o prefeito colocasse de área oficial, homologasse E como outros que vinham aí Qual é o nosso objetivo como vereador? É que a coisa ande Que a coisa fique melhor Que as pessoas comecem a fazer um planejamento de forma de prioridade E funcionário é uma das maiores prioridades, eu acho, de uma gestão Perfeito